É a galera curtindo junto aí É a galera curtindo junto aí Vamos abençoar, vamos cantar assim Bate o sino, pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Basta entrega, pega o sino, alegre a cantar Abençoe o Deus menino, este nosso ar Quero ver se vocês sabem cantar junto, vamos lá Vamos todo mundo junto assim, vamos cantar bem forte Vamos lá Bate o sino Paz da terra, o quê? Abençoe Todo mundo junto assim Abençoe 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 Abençoe